Hoje no baile do Chapadão rola festa americana Eu trago a garrafa, o Denilson, o Black Lança E toca das nove a culpa, aninho na calcinha Hoje elas vão fuder, na ondinha, onde elas vão fuder Na ondinha, onde elas vão fuder, na ondinha I feel so close to you right now It's a fuck, it's a fuck, it's a fuck, it's a fuck, it's a fuck O teu balanço agar pela balanço a concedida O teu balanço agar pela balanço a concedida Escorregou abaixo Teste, teste, sobe, centra, pica Teste, sobe, centra, pica Hoje elas vão fuder, hoje elas vão fuder, hoje elas vão fuder Na ondinha, hoje elas vão fuder, na ondinha Hoje no baile do Chapadão rola festa americana Eu trago a garrafa, o Denilson, o Black Lança E toca das nove a culpa, aninho na calcinha Hoje elas vão fuder, na ondinha, onde elas vão fuder, na ondinha Hoje elas vão fuder, na ondinha I feel so close to you right now It's a fuck, it's a fuck, it's a fuck, it's a fuck O teu balanço agar pela balanço a concedida O teu balanço agar pela balanço a concedida Escorregou abaixo Teste, teste, sobe, centra, pica Hoje elas vão fuder, hoje elas vão fuder, hoje elas vão fuder, na ondinha I feel so close to you right now Teste, teste, tete, 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 tete Obrigado.